Deve me encher o meu, Sany Mamona Music, o seu blogueiro de sempre Eles querem vir complicar, mas eles não vão conseguir Eles querem vir criticar, essa tropa deixa cair Ela tem que ir querem xibar, mas não me deu Deus eles vão cair Ela tem que ir querem xibar, mas não me deu Deus eles vão cair Caminhando é o fogo, 4 chucunas Caminhando é o fogo, 4 chucunas Caminhando é o fogo, 4 chucunas Eu Jorzi, caminhando fogo, 4 chucunas Sem minha frente não estamos batucunas Não é o grupo que vai nos travucunas Rap fraco não estamos batucunas Rima tanto e tão incomodado, um a tubi te procuro culpado Vai na vonda tropa agora tá feliz, a lisa de mim, não tipo bebe Tá ficando maluco, só é pra te ver o objetivo Por isso raro que fazemos e mudança nesse game Não trouxemos e matamos o tempo, somos fé de zero Brinquem nesse game, mano, sou primeiro É o George, that's good Caminhada não é de agora Revisemos mais e pesando E a mamãe não tenta contar Como o grupo causamos dano E somos duros, nos chamam tano E não tenta afogar os meus planos Ganha bife, não tem bagagem Sempre a loja, tipo a miragem Somos raros desde a infância Não temos tempo pra ciança Este n***a não dou confiança Não dou confiança Caminhando é o forro Caminhando é o forro Caminhando é o forro Caminhando é o forro Este n***a sempre a rira Mas não tá via caminhada Me dá um guarda, estrelha na bandana Pra estragar nossa caminhada Tudo em cogute e gabana Me tem de filhos bem Todos os irmãos são fodidos Que diz pra muita cabeça e os pés Nós drovamos o tempo, temos uma ringa Ninguém só quer ouvir o ré E o n***a tão precisa de convite Toda a tropa metemos no ritmo Rato, o fit Ele falou mas eu não ligo Continuo na minha caminhada Fui do tipo que partifico Só pra comer a segunda camanha Mas agora sou dedicado Como infeliz sou comportado Tudo pra não ficar borrado Tudo pra não ficar borrado Me aleijando agora Guardo uma goia E pulando a batera estragada Chana tomando rala pra de mim Como sempre continuo firme Com doçada e novamente do fit Olha o povo solta por um leak Eles querem vir complicar Mas eles não vão conseguir Eles querem vir criticar Mas essa tropa deixa cair Ela tem que querem xipar Mas em nome de Deus eles vão cair Ela tem que querem xipar Em nome de Deus eles vão cair Caminhando é o fó Mamona Music O seu blogueiro de sempre Caminhando é o fó Caminhando é o fó Caminhando é o fó Caminhando é o fó